Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo com o Polão aqui Estamos dentro de um Polo Sedan 2008 É o carro que a gente está gravando há vários tempos no canal Já faz mais de dois anos e poucos que a gente está gravando esse conteúdo com o Polo E hoje eu estou com um assunto muito importante para vocês que vão comprar um Polo Hoje a gente vai falar sobre o câmbio do Polo Será que vale a pena comprar um Polo manual ou automático? Quais são as diferenças? Será que muda consumo? O que muda entre esses dois câmbios para quem não sabe muito, para quem não entende muito de carro E para quem tem esse interesse em saber se aumenta consumo, se diminui Se o automático bebe mais do que o manual, se o manual bebe mais do que o automático Eu acho que esse assunto aqui vai ser muito importante para vocês Está fazendo friozão aqui na minha city Nossa, esse friozão está bravo hein rapaziada Vou falar para vocês O negócio está bem complicado ultimamente Não gosto de frio, vou falar logo para vocês Não curto não Cara, que carro que é esse aí que está vindo de frente aí? Mó top Olha aí A Hilux nova A Hilux nova é brava demais Vou falar para vocês Que bagulho top Um dia se Deus quiser a gente vai entrar em uma para gravar aí Tenho maior vontade de entrar em uma para gravar Mas logo logo a gente Traz isso aí para o canal Todo sonho aí a gente vai para cima Então vamos pegar a pista ali na frente A gente está indo gravar um conteúdo do Polo em um lugar top E eu já aproveitei para gravar sobre isso para vocês Então bora lá O Polo manual e o Polo automático Quais são as diferenças? Logo de cara a diferença é que o automático Você não precisa ficar engatando as marchas Para andar com o carro Normalmente andar com o carro Pela city Engatar a primeira, segunda e terceira O automático já vai fazer isso aí para você automaticamente E ele vai diminuir as marchas automaticamente também para você E o manual O manual ele é manual né mano Você vai ter que engatar as marchas Pisar na embreagem Engatar a primeira, segunda, terceira, quarta Para o carro andar Já a diferença do automático é que ele engata sozinho Já para o manual é que você tem que ficar engatando as marchas Para o carro poder andar Na seduzida e tal É agora vamos falar sobre consumo cara Será que muda consumo para o carro automático para o manual? Logo eu já vou falando de cara para vocês Sim rapaziada Tem uma diferença monstra aí Entre esses dois modelos de câmbio né Então para muitas pessoas que tem interesse em saber Vamos lá O polo manual Quanto que ele faz na cidade aí o polo manual? É 1.6 O meu está fazendo 7 Olha cara Se andar Eu acho que está fazendo 7 certinho 7 com o etanol Isso que eu falo com o etanol bom cara Aí você coloca uns etanol ruim da vida aí Aí ele já consome um pouco mais de combustível E na gasolina aí faz uns 9 Acho que espera uns 9 aí Na estrada Mas E o manual E o automático cara Será que tem uma diferença monstra entre esse Essa diferença do consumo do manual? Sim rapaziada O automático ele consome bem mais Eu acho que um automático aí Um polo 1.6 automático aí Não sei Se você tem um polo automático Chega aí no canal Já deixa para nós aí Quanto que está fazendo o seu polo automático Então Eu falo Mano Que um polo automático aí 1.6 Ele vai fazer uns 5 quilômetros aí Com um litro de etanol Ou até menos cara O porquê Que ele consome mais Pelo simples fato rapaziada Pelo simples fato de De as marchas dele E cara Ele Tipo assim Você está indo na pista Você dá uma reduzidinha O automático Ele já joga na marcha mais pesada que tem Olha o radarzinho móvel ali em cima Não acredito Radarzinho móvel mano Então ele adianta muito as marchas Cara Tá ligado Ele adianta não Ele atrasa muitas marchas Ele joga na marcha mais pesada Para o carro pegar em balo Coisas que não tem muita necessidade Se você for ver E também O manual ali Você consegue controlar A potência do carro Certinho Colocar na quarta Terceira No tempo certo Já o automático cara Na reduzida dele Ele joga a marcha mais pesada que tem Então essa reduzida que dá Consome bastante combustível Já falo para vocês Que consome mesmo Nossa Eu estava na quinta aqui Tirei daqui Você é louco Então tem uma diferença monstra aí Cara A gente está a 100 km por hora Parece que não A gente está brincando aqui Vou fechar todos os vidros Então existe uma grande diferença Entre Entre esses dois câmbios Aí imagina Um automático lá fazendo 5 5 km aí Com 1 litro de etanol Sendo que é o mesmo carro aqui Quando eu fui comprar o Polo O Polo eu vi alguns automáticos Já Tipo assim Eu acho bem bonito O cabelo automático Aqui no meio Eu acho bem estiloso Só que Consumo cara Consumo ele aumenta demais Pelas reduzidas que ele dá Coloca na marcha mais pesada O carro pegar embalo Coisas que não tem muita necessidade Você está numa quarta ali Numa quarta Num carro manual Indo embalado Aí você dá uma reduzidinha O negócio já mete a terceira Lá velho Aí isso daí Aumenta o consumo demais Reduzida De carro Aumenta o consumo Cara Querendo ou não Acho que muitas pessoas Não sabem disso Se aumenta o consumo ou não Eu já vou logo falando pra vocês Aumenta sim Né Então eu sou mais pelo manual Né Que ele vai fazer sete Sete e meio ali Se você andar de boa Dependendo do Do seu pé mano Dependendo do etanol Que você colocar O etanol aditivado ali Ele bera uns oito Eu acho que bera uns oito sim Um aditivadão Só que eu ando muito mais No etanol normal Né cara Naquele normalzinho Comum aí Que a gente coloca da vida Então ele acaba Fazendo sete ali mano É O meu também Eu coloquei um escape Esportivo de quatro polegadas Também né É Mexi no cabeçote ali também Então ele Ele tá fazendo Tá bebendo um pouquinho mais Mas eu acho que bera uns sete aí Sete cravado Até um pouquinho menos Pelas coisas que eu fiz no carro né Mas em breve A gente vai colocar um filtrão Pra deixar bem mais louco Mas sim cara Tem uma diferença grande Dentre o automático E o câmbio manual Eu Pra você que quer mais economia Cara O câmbio manual É o canal pra vocês Agora vocês aí Que não curte muito Ficar engatando marcha Quer um carro Pra você pisar Sem precisar Ficar pisando em embreagem Câmbio Pega o automático Só que tem a consequência Do automático também né Cara Que você vai Vai consumir bem Vai consumir Bem mais combustível Do que o manual Então Pra quem quer economia Aí cara Eu não recomendo muito O automático não Eu recomendo mais O manual pra vocês Eu acho que muitas pessoas Não sabem disso De consumo Do manual Para o automático Automático bebe demais Cara Você é louco Eu conheço pessoas Que tem carros aí Por exemplo O HB20 Eu conheço Um mano Que trampa comigo Que ele tem um HB20 E ele pegou O automático 1.6 né O automático dele Tá fazendo 4KM Com litro de etanol Rapaziada Vocês tem noção disso Cara É muito combustível O carro consome Muito combustível De verdade Então eu acho Um consumo muito alto Pra um carro Que ele não é muito pesado Mano Aí se vamos pegar Um HB20 1.6 automático Manual O manual Eu tenho certeza Que ele vai fazer Um 7 8KM Com litro de etanol Se ele tiver certinho Reguladinho Certinho Os picos limpos Vai fazendo a base De um 7 8KM Por Por um litro De etanol Agora Olha a diferença Pro automático Cara O automático Tá fazendo 4 Mano Vocês tem noção Que é 4KM Com litro de etanol É muito combustível Mano Que consome Muita coisa Então sei lá Cara Eu já não recomendo Muito o automático Pra vocês não Câmbio manual É o canal Pra vocês Colocar no seu carro Pra vocês Colocar não Pra vocês Comprar Eu já sou Mais o manualzão Curto bastante Tem muita diferença Cara Entre câmbio manual E automático Muitas pessoas Não sabem disso Mas existe Mas a diferença Mostra Sim Vai te ajudar Aí no dia a dia Pra você que não gosta De ficar engatando Só quer montar no carro Ter o luxo De acelerar Só E o carro Engatar automaticamente Pra você Sim Pode ter esse luxo Aí cara Mas todo luxo Ele tem uma consequência Né mano Ele tem uma consequência Por trás Então essa é a consequência Consumo Consumo aumenta demais Pro câmbio Automático Pro câmbio manual Pro automático Né Então Se você vai pegar Um polo Aí tá em dúvida Entre o polo manual E o polo automático Eu recomendo Pra vocês O polo manual Pra vocês Engatar Normal Que ele vai dar Um consumo melhor Do que o automático Pra vocês A não ser que você vai pegar Um carro esportivo Aí mano Um Golf GTI Um bagunzão bravo Mesmo assim Pra andar Mesmo Aí sim é da hora O automático Você mete as borboletas Ali Vixe Só vai trocando Nas borboletas Aí é da hora Mas agora Quando você pega Um carro Popular aí De rua Automático Ele já vai te dar Um consumo já E nisso que eu tô falando Pra vocês aí O consumo vai aumentar Pra caramba Né Mas Aí vai em questão De vocês né Estamos aí Indo gravar Um conteúdo ali Com o polo Lá pra cima Lá Fazer um conteúdo pesado Então é isso aí Rapaziada Mano Espero que vocês Entendam aí O conteúdo desse vídeo Né Expliquei sobre os dois Tipos de câmbio Manual Pro automático Pra muitas pessoas Que tinham dúvidas Se aumenta consumo E tal Então tá aí Mais um conteúdo De valor pra vocês Compartilha o máximo Que vocês puderem aí Pra fortalecer Tamo rumo a 15 mil inscritos E vamos bater logo logo Vamos bater uma meta De 700 likes aí Será que chega? Conto com o apoio de vocês Mano Conto com os likes de vocês E é nóis E é isso aí Rapaziada Bora pra mais um conteúdo A diferença entre os dois Eu expliquei um pouquinho Espero que vocês curtam demais Bora deixar o like Vamos se inscrever no canal Ativando o sininho Compartilha o máximo E é nóis Rapaziada Fui I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please for some people